Shalom, shalom gente O tema da live de hoje é A eternidade ou Papai Noel? Hoje o que você vai aprender Vai mudar a tua mentalidade totalmente Sobre o que acontece Nessa época de final de ano Você vai descobrir que há uma guerra espiritual Você vai descobrir Tirar o som aqui logo Você vai descobrir que há uma guerra espiritual Há demônios Os piores Beelzebú, Asherá Astarote, Mitra As piores forças do inferno Se manifestam Nesse final de ano Em todo final de ano Através de Uma cultura chamada Natal Cultura do inferno E vamos quebrar Essa crença maldita Na mente dos filhos Quem é filho vai ser liberto Quem não é filho vai ficar endemoniado Quem não tem coração de filho vai manifestar o espírito do Noel Tem gente que escuta uma palavra dessa que eu vou ensinar pra vocês hoje aqui E manifesta Uma vez eu fui pregar Na igreja de um cantor famoso Um senhor Cantor famoso da antiga Muito respeitado Eu preguei um curso de batalha espiritual No primeiro dia foi maravilhoso No segundo dia foi maravilhoso No terceiro dia eu denunciei o espírito da árvore E o espírito do Noel Aí ele me chamou No microfone ele falou assim Essa parte eu não concordo Na nossa igreja nós fazemos questão De celebrar o nascimento de Cristo Com a árvore de Natal Ele fez assim né E com o Papai Noel Porque ele representa o nosso Deus Eu falei caramba O teu O meu não O meu Deus é muito diferente De um velho Gordo Barbudo Um demônio Que se esconde atrás de uma árvore E de uma cultura De um banquete maligno E tudo isso nós vamos denunciar na live de hoje Então vamos chegando aí Deus abençoe vocês Eu estou num cenário diferente né Vocês devem perceber aí Que eu estou num cenário diferente Que é um cenário improvisado Dentro do meu quarto Por quê? Porque eu estou de castigo Né Eu vou ficar de castigo aqui Nos próximos 11 dias 11 dias aqui Sem sair Hoje é o quarto dia de Covid Quarto dia de Covid E vamos ficar 15 dias aqui O total Minha mulher linda Maravilhosa Vai dormir em outro ambiente Meus filhos também E eu vou proteger a minha família Porque esse é meu papel Cancelei minha agenda Para Manaus Honrei Protegendo também Aquelas pessoas Protegendo quem eu iria encontrar No aeroporto No caminho O nome disso é Honra Respeito Cidadania O pessoal de Manaus Vai receber presentes especiais Se preparem Quem vai participar do congresso lá Nós estamos preparando Um trabalho online E presencial Então eu estou aqui Mas estarei lá Fiquem tranquilos Amém meus lindos Tudo bem com vocês? Ai como eu queria que Eu queria ser aquelas pessoas Que entram na Quando começa a live Já tem 200 pessoas online Mas o povo vai entrando pingadinho E eu fico com a dó De começar a falar o conteúdo E de repente Daqui a pouco O pessoal vai entrando O pessoal vai entrando E a introdução Ela é extremamente relevante Dentro do que eu vou ensinar aqui Mas eu vou honrar vocês Já temos 40 online aqui 40 é o número de mudança de ciclo Então tá bom Gente Vamos lá Nós vamos falar aqui Sobre Benjamim Benjamim Paternidade Ou Papai Noel Você sabe que Olha Tem muito código nessa live Tá Você sabe que As tribos Elas surgiram Deixa eu só me ajeitar aqui Vou botar uma toalinha aqui Que tá Transpirando Tô transpirando aqui já Por causa do remédio As tribos surgiram Baseada em Dez filhos de Jacó E dois netos Filhos de José Manassés e Efraim Então dessas surgiram As doze tribos Essas doze tribos Antes de serem doze tribos Eram doze pessoas E essas doze pessoas Receberam uma bênção De Jacó Receberam uma bênção Para a palavra profética E Depois receberam Uma bênção de Moisés Quando se tornaram Um tribo Né E Benjamim Ele recebeu de Jacó Uma palavra Dizendo assim Benjamim Benjamim tu és um lobo Que despedaça Pela manhã Você devora a sua presa E você repartirá À tarde Os seus despojos Como é que A história de Benjamim Acontece Benjamim Ele é o filho Mais novo De Jacó Ele é o último filho Que Jacó teve Porque Jacó Benjamim Benjamim Você vai saber Você vai saber a verdade Pelo menos Então Raquel Ela era amada Por quê? Porque Jacó Trabalhou sete anos Para casar com Raquel Na casa de Labão Mas ele recebeu Lia Porque Lia Porque Lia era a mais velha A regra era casar com a mais velha Primeiro Jacó achou que era esperto Mas achou um outro mais esperto Que ele Então Labão empurrou Lia Para Jacó Então Jacó Casou com Lia E trabalhou mais sete anos Completando um ciclo De quatorze anos E com quatorze anos De trabalho Jacó Casou com Raquel Ele amava muito Raquel E Quando Jacó Saiu do cativeiro de Labão Jacó saiu rico Começou O negócio de estar travando Está travando Isso me mata gente Bom Eu acho que vocês estão me ouvindo aí O pessoal está interagindo Vamos lá Vou continuar falando Se vocês falarem que está travando Eu boto na rede de dados aqui Mas aí pode ser pior Enfim Quando Jacó saiu da casa de Labão Ele saiu rico Ele saiu com as mulheres Ele saiu com filhos Ele saiu com gado Com riqueza Com escravos Mas uma coisa que poucos sabem É que Raquel Ela era uma idólatra Entenda isso Raquel não era uma Praticante Do Da 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 fidelidade Do judaísmo Ela era uma idólatra A Bíblia diz Inclusive Que ela pegou Estátuas de escultura E símbolos de idolatria E colocou E colocou junto Ela vai morrer Filho da minha dor Isso também pode ser traduzido Por Filho da minha Filho da minha iniquidade Filho da minha pecaminosidade Filho do meu pecado A palavra hebraica Ela dá origem Para todas as Raiz Para todas as traduções Então Olha só O que a mãe faz A mãe Idólatra Ela lança uma maldição Na vida De um bebê E ela joga Um carimbo Espiritual Para Olha Está a Rose Dizendo que está travando Mas eu vou Continuar O pessoal dizendo Que está travando Eu mudo Ela joga Um carimbo Espiritual Na cabeça De um bebê Inocente Irmãos Dizendo Ele será Chamado Benone Palavras sem poder Eu tenho falado Sobre isso Gente Nome é uma coisa Muito séria Nome Você vai ver Que Deus Corrige letras Na história Hoje eu fiz um zoom De manhã Com meus discípulos Deus corrige letras Sarai Vira Sara Abraão Vira Abraão Deus acrescenta Um Aleph Um A Saulo Vira Paulo Né Por isso que Eu fico triste Que As pessoas não sabem Que o nome do pai É Yeshua Chama de Jesus Tudo bem Ele ouve Glória a Deus Amém Mas se pudermos Chamá-lo de Yeshua Deus leva muito sério O nome Porque nome É destino Entenda isso Gente Nome É destino Nome É destino Vou repetir Nome É destino Então quando aquela mãe Diz pro filho assim Benone Na verdade Ela tava selando Um destino De maldição Na vida Daquele garoto Aquele garoto Ia crescer Amaldiçoado Ele ia crescer Carregando um código De demônios Na vida dele Né Eu poderia fazer aqui Trinta lives Aqui só sobre Benjamim E sobre o mês Bíblico Que nós estamos ainda Mas eu vou explicar Isso aqui já já Hoje eu tô fazendo Um resumo Só pra atacar direto Quatro espíritos Irmão Nós vamos atacar aqui Quatro espíritos Que estão atacando Você e você não sabe Nesse mês Beuzebú Astarote Acherá E Mitra Estão atacando você Você não sabe Fica atento Quem é filho espiritual Fica nessa live Irmão Você tá convocado A não sair dessa live Quem é meu filho Quem tem aliança comigo De paternidade Não sai dessa live Vou demorar um pouquinho Só Então olha só Um filho Que recebeu Uma maldição E ele carregaria Nas costas O código Dessa maldição Pro resto da vida Porque ele foi carimbado Por uma palavra matriarcal Só que o que acontece O pai Jacó Tava do lado Na hora que ele viu A amada morrer Olha como ele foi profético Pai Profético Pai apostólico O pai olha a mãe Dizendo pro bebezinho Assim Benone Filho da minha iniquidade Filho da minha morte Filho da minha dor A criança que me matou E morre O pai amava Raquel Mas ele sabia Que ele não podia deixar Mesmo amando Raquel Ele não podia deixar Aquela marca no filho Se fosse outro Ele ia dizer assim Não Por amor A minha amada Eu vou Eu vou honrar O último pedido dela E vou deixar a maldição Nesse garoto Mas o pai Jacó Na hora Ele quebrou a maldição Ele diz Não Não será Benone Será Benjamim Porque ele sentará Do meu lado direito Então Veja bem O papel da paternidade espiritual Já vou dar um direto Pra você aqui Direto Pra quem vai sair no meio da live Porque tem gente Que não vai aguentar Ficar até o final Já vou dar um direto O papel da paternidade espiritual É Quebrar os decretos De maldição Que foram lançados Sobre você E te trazer Pra andar do lado direito O espírito do conselho Andar do lado Venha andar comigo Liberar uma palavra De quebra de iniquidade E declarar uma palavra De vida Ah, mas o meu apóstolo Nunca me deu dinheiro O meu apóstolo Nunca me trouxe Uma cesta básica O trabalho do pai espiritual Não é esse O trabalho do pai espiritual É um trabalho espiritual Entenda? Agora Tem uma coisa interessante Que vocês precisam saber Eu vou direto Pro assunto aqui É Todo mês Bíblico Não estou falando Do calendário gregoriano Não Estou falando Do calendário bíblico Nós temos Um calendário bíblico Cujo Primeiro mês É Na lua nova Começa na lua nova Entre março e abril Chama-se de Abib E Nissan É o primeiro mês Do calendário bíblico Onde se celebra Páscoa bíblica A saída do povo do Egito É o primeiro mês Acontece na lua nova Toda lua nova Muda o mês No calendário bíblico No calendário espiritual judaico Então O primeiro mês É Em Abib Ou Nissan É o mesmo mês Tem dois nomes Nove meses depois Olha só gente Que coisa Nove meses depois Estamos nós aqui Estamos nós aqui Em Kisley Ou Kisleu Ou Kislev Que significa Esse mês Que nós estamos aqui É o mês O último Mês do ano gregoriano Geralmente No calendário pagão Porque é entre novembro e dezembro Mas na verdade é o nono mês E nono fala de Gravidez Nono fala de Filho nascendo Nono fala de Benjamim Então Curiosamente E no Proposital da eternidade de Deus Deus colocou Porque cada Cada mês Bíblico Ele é representado Por uma tribo Entenda isso E o mês De Kisley Que começa na lua nova Entre outubro e novembro E termina na lua nova Entre novembro e dezembro Totalmente isso Acho que é isso Esse mês Ele é O mês Que é representado Pela tribo De Benjamim Então Kisley E Benjamim São a mesma coisa Tá claro até aí pra vocês? Mês De Kisley Tribo Representada Benjamim Código Paternidade Repita aí você na sua casa Em voz alta Pode falar baixinho Pra não escandalizar o vizinho Diga assim Mês Kisley Tribo Benjamim E Código Paternidade Por que paternidade? Porque nós vemos Lá na história de Benjamim Um pai resgatando o destino De um filho Com uma palavra profética O pai Dizendo Não vai ser Benone Vai ser Benjamim Amém? Agora O que que isso tem a ver com Natal? Vou direto ao ponto Eu podia ficar aqui Bastante tempo Que tem uma introdução Antes disso Que eu entrego só pra quem faz o mapa profético E nasceu nesse mês Eu entrego isso Em vídeo E em texto Que é bem mais detalhado Mas eu vou direto A questão de Natal Kisley E a guerra Contra os espíritos natalinos O mês de Kisley É representado pela tribo de Benjamim O contexto de Benjamim Como eu já falei Dentre outros É fortemente Paternidade E filiação Nós vemos aí o pai falando com o filho E nós vemos os nove meses Vemos em Benjamim Uma mãe amaldiçoando E um pai liberando Uma palavra de alinhamento Essa é uma palavra muito chave Aqui pra nós falarmos Depois talvez eu fale de Hanukkah Aí pra vocês No finalzinho Né Mas enfim Uma palavra de alinhamento Então O trabalho da paternidade é esse O trabalho da paternidade é Alinhar O trabalho da orfandade é Desalinhar O trabalho da paternidade é Alinhar O trabalho da rejeição é Desalinhar Se você Sofre de rejeição E eu sei que muitos filhos espirituais Ainda sofrem de rejeição A rejeição Ela Vem pra Desalinhar você Do propósito Que Deus tem pra tua vida A rejeição Ela faz você tomar atitudes De orfandade A rejeição Faz você tomar Atitudes De Bastardia Vamos voltar aqui Eslei E Benjamin Mas entenda uma coisa O que que é orfandade E o que que é bastardia Orfandade É Você Ter pai E dizer que não tem Ok Orfandade É Você ter pai E dizer que não tem Ah pastor Mas eu não tenho pai Pastor Deus sabe Meu pai foi um estupador Que eu nunca vi Meu pai é bandido Meu pai é um alcoólatra Meu pai Traiu minha mãe Quando eu era criança Meu pai morreu Eu nem conheci meu pai Não Tudo bem Mas você tem um pai Você tem um pai Como é que começa a oração Do pai nosso Pai nosso Então você tem um pai Você tem uma paternidade No mínimo Você tem uma paternidade no céu Pai nosso que está no céu Mas Deus coloca na terra Homens Que são representantes Da verbalização Da sua paternidade Veja bem Foi necessário Jacó Estar lá Para liberar uma palavra De cura E de alinhamento Para que Benjamim Não crescesse Com o código de Benoni De maldição Então tem gente que fala assim Eu não preciso de paternidade espiritual Você precisa Por quê? Porque muitas vezes Irmão Você vai estar passando por guerras Você vai estar passando por situações Guerras psicológicas Guerras de tentação Guerras de você contra você mesmo Contra o seu ego Contra o seu caráter Contra as suas dores Contra os seus traumas Contra as suas iniquidades E isso tudo são códigos de Benoni Que Satanás lançou em você No decorrer da sua vida No decorrer da sua história Várias pessoas lançaram maldições Pessoas Parentes Amigos Professores O próprio inferno lançou Então nós vamos recebendo No nosso corpo espiritual Carimbos de maldição Que nos desalinham Então muitas vezes Nós nos sentimos feridos com facilidade Rejeitados com facilidade E é necessário que tenha alguém Com uma visão episcopal O que é episcopal? Olhar de cima É o apóstolo É o apóstolo É a cobertura apostólica Profética Alguém que te olha E fala assim Filho Você acha que está tudo bem Mas não está Você acha que está tudo bem Mas não está Você está ferido Você está doente Você está sofrendo de rejeição Você está reclamando De uma coisa Que é pertinente A uma criança De 11 anos de idade De 12 anos de idade A orfandade Faz o filho sair da casa do pai Para gastar o dinheiro Com as prostitutas E o outro filho Ficar trabalhando No meio dos servos Em troca de salário Tendo um pai Dentro de casa Que dá tudo Porque ele queria ser visto Porque ele queria ser Bajulado Porque ele queria receber Palavras de afirmação Agora O que isso tem a ver Com esse mês? Olha Tudo aquilo que Deus dá O diabo quer tomar Então O mês de Kisley Que é esse mês Escuta, irmão Escuta, irmãos Eu vou Meu Deus do céu Eu queria tanto Que vocês absorvessem Essa unção aqui hoje Esse mês de Kisley Que começou Esse ano No dia 17 de novembro E vai terminar No dia 16 de dezembro Esse mês de Kisley Esse mês Todo ano É o mês Do Alinhamento Da paternidade Escrevam aí Alinhamento Da paternidade Esse é o mês Que Deus criou Para que você Se aproxime Como nunca Do seu pai Espiritual Do seu pai Apostólico E até mesmo Do seu pai Biológico Se possível Agora É justamente Nesse mês Que as pessoas E você vai entender Por que já já Antes de eu falar Do papai noel Da árvore de natal É justamente Nesse mês Que as pessoas Começam a ficar Displicentes Em relação ao assunto Paternidade Por que? Porque há uma Você vai ver Que há uma guerra Espiritual muito grande Para que você Perca o desejo De se aproximar Do seu pai espiritual Então você some Você desaparece Você já Começa a receber Seta na tua cabeça Porque justamente Nesse mês Curiosamente No início De 15 leis Né? Aparece Uma figura Aparece uma figura Chamada Papai noel No mês Que Deus criou Para que você Se aproxime Do teu pai espiritual Porque é o mês Que Deus criou Para você receber No nono mês Do calendário bíblico Códigos de cura De libertação De alinhamento É o mês Que você tinha que Visitar a casa Do teu pai espiritual É o mês Que você tem que Pegar um avião E vir aqui em casa Você quer meu filho É nesse mês Que eu tenho que Botar a mão Na tua cabeça E liberar Novos decretos Para um novo ano Decretos Ativações Quebrar maldições Renovar aliança Você trazer uma oferta De renovação De aliança E eu aceitar A renovação É justamente Nesse mês Onde os filhos Somem Desaparecem E curiosamente Aparece uma figura Estranha De um tal De papai noel Coincidência Né gente No mês Que Deus criou Para a paternidade Aparece um papai noel E nesse mês Que aparece Papai noel O que a gente faz? A sociedade A sociedade Pega a criancinha E coloca No colo Do bom velhinho No colo Do bom velhinho E aí A criancinha Ela é doutrinada A colocar as expectativas Numa falsa paternidade Numa falsa Numa fantasia De paternidade Então a criança Porque Tudo que uma criança Absorve Na sua mente Ela carrega Ela carrega Para o resto Da sua vida Meu irmão Ah Depois que eu testar Negativo É sem vergonha Tá bom Você vai ver Dia 15 Eu estou curado Dia 15 Dia 16 É minha lua de mel Eu já vou Para a lua de mel Curado 20 anos de casado Para quem não sabe Eu estou com covid Né gente Estou aqui Paternizando vocês No quarto dia Passei o dia todo Na cama Estou no meu quarto Em isolamento Ninguém entra Ninguém sai Eu tive que criar Um cenário Para fazer live Para vocês Paternizando vocês Chamando vocês Para perto Então as pessoas Botam a criancinha No colo do papai noel E não apenas Botam no colo E os pais orientam Os pais orientam As crianças A colocarem expectativas No papai noel Pedirem coisas Ao papai noel E isso é um pacto É um pacto Que vai durar Para o resto da vida Porque quando essa criança Ficar maiorzinha Ela fala assim Ah eu não acredito Mais em papai noel Mas o subconsciente Dela acredita Pega essa Todos vocês aí Eu tenho certeza Que vão dizer para mim Eu não Gente vai começar agora Cada um querer dar Uma receita de cores De coronavírus Eu agradeço O carinho de vocês Amo vocês Mas eu estou aqui Para paternizá-los Recebe a benção aí Deixa aqui Que o papai do céu Está cuidando de mim Eu recebo com carinho Essas dicas Mas eu quero que vocês Aprendam a palavra Estou me doando Para vocês Então recebam Essa doação Então Você diz assim Apóstolo Eu tenho 20 anos Eu tenho 30 anos de idade Eu tenho 35 anos de idade 40, 50 Eu não acredito mais Em papai noel Mas o seu subconsciente Acredita Sabe porque O seu subconsciente Acredita Porque você não consegue Não consegue Ficar Um dia 25 de dezembro Sem Fazer Uma ceia Você não consegue Ah pô A gente faz Só porque é cultura Mesmo né Só porque é cultura Não meu irmão Cultura Culto Culto Cultura Cultivo Entende? Então na verdade As pessoas Elas substituíram O código profético De você estar Com a paternidade espiritual A dor de destino Na sua vida Daquele que corrige Rota Benone Benjamin Deu uma travadinha Mas voltou Vai aparecer Sete travou Aqui Eu sou rápido No gatilho Mas não tem problema Não Vamos embora Então gente Eu estava conversando Hoje na internet E alguém me perguntando Apóstolo É pecado Fazer ceia de natal Eu falei assim Não meu irmão Não é pecado É muito pior do que um pecado É um ritual É uma magia É um pacto É um pacto Com vários Principados Vários Eu vou mostrar Para vocês aqui Esses principados O poder da paternidade É algo tão grande Que o diabo lançou Ele enviou Quatro príncipes Do inferno Nesse mês Para poder Tirar você Roubar você Da sua paternidade Você vai perceber Que é justamente No final do ano Escuta isso Por favor É justamente A xalão Apóstola Nelma Que honra Tê-la aqui Então é justamente No final do ano Que as pessoas Mudam de igreja Ah quer saber Ano novo Vida nova Vou mudar de igreja Ah quer saber Eu fiquei esse ano todo Nesse negócio De cobertura espiritual Mas não é isso não O Benone Se manifestando Olha o Benone Se manifestando E olha o Benjamim Morrendo Por que? Porque você não estava Você não correu Para os braços do pai Para falar assim Me ajuda Eu estou em guerra O diabo está tentando Me sequestrar O espírito do Natal A magia do Natal Ela sequestra pessoas Da presença de Deus Então Olha só Como é que começa A magia do Natal Ela já começa Eu estava ouvindo Apóstolo Eder Gregório Falando sobre isso E eu também penso Dessa mesma maneira Eu já falo disso também Há muito tempo O espírito do Natal Ele começa com aquelas musiquinhas Para onde você passa Aí a Netflix Começa a soltar Filmes natalinos Coisa linda Filmes natalinos E a magia do Natal A magia do Natal Existe irmãos Ela é magia mesmo Ela é um É um poder Entorpecente Ela deixa as pessoas assim Zumbizadas Zumbizadas Hã? 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 Pernil Bacalhão As pessoas ficam Zumbizadas E aí o apóstolo Chama pra perto Não vem O Jacó chama Vem pra cá Benjamim Não vem Por quê? Porque essas pessoas Já estão sendo puxadas E abduzidas Pelo Papai Noel Não, mas eu não acredito Em Papai Noel Você não acredita Em Papai Noel Mas você acredita Na ceia do Papai Noel É a mesma coisa Porque, irmão A mesa Agora eu vou te falar Eu tenho um livro Inclusive Quem quiser pode Adquirir Esse Apóstolo Anel Mas tá dizendo Espírito de nostalgia De tristeza E de orfandade De rebelião Nessa época A orfandade grita Nessa época A rebelião grita Nessa época A rejeição grita Começa todo mundo Você pode observar Começa As famílias Ah, meu pai Ama mais o meu irmão Meu pai Chamou fulano pra ceia Chamou beltrano pro Natal Mas não me chamou Me chamou em segundo lugar Também eu não vou Também não sei o que lá Começa o espírito De orfandade Se manifestar De rejeição De criancice Olha como o assunto É tão profundo Que eu escrevi um monte de coisa Eu nem consegui olhar pra tela ainda Então Deus criou Esse mês Escuta Só Vou ler Vou ter que ler Deus criou esse mês Para o mês de Kisley Pra cura de orfandades E rejeições Mas pelo Pelo contrário O que mais acontece É a gente Entrar em orfandade Em rejeição Deus criou esse mês Pra pais renovarem Sua aliança Com seus filhos E filhos Renovarem Essa aliança Com os pais Espirituais E biológicos Principalmente espirituais Porque biológico Nem todo mundo tem mais um pai Mas espiritual Sempre pode ter Só não tem se não quiser Deus criou esse mês Olha Esse mês Que nós estamos ainda Deus criou esse mês Para os filhos Revelarem suas dores Os seus benones As suas feridas Pro pai Esse mês Esse é o mês da confissão É o mês de você chamar o pai E falar assim Olha pai Eu não quero passar Desse mês Viciado em pornografia Eu não quero passar Desse mês Praticando adultério Escondido Eu não quero passar Desse mês Roubando dízimo Eu não quero passar Desse mês Com homossexualidade Enrostido em mim Eu não quero passar Esse mês Com ódio de fulano De beltrano ciclano Eu não quero passar Esse mês Com problema disso Daquilo Daquilo Esse é o mês Que Deus criou Para você confessar A sua paternidade As suas fraquezas Para que o pai Olhe para você E fale assim Benone Não Benjamim Benção no lugar De maldição Alinhamento No lugar De confusão De dor Remover os rótulos Infernais Da vida Dos filhos Pega a visão Entenda que coisa tremenda Você vai ver Que logo depois do natal Vem janeiro Dia 1 de janeiro E quem é janeiro? Janeiro é um deus Chamado jano E quem é jano? Jano é um demônio Irmão É o quinto principado Que eu vou falar de quatro aqui Jano é um principado De duas cabeças Um virado para cada lado Assim Duas faces Que é o deus Da repetição De ciclo Ele tira uma cara E bota outra igual Tira uma cara E bota outra igual Aí a pessoa em janeiro Fala assim Ano novo Vida nova Ano novo Vida nova Hoje É um novo dia E a alegria Já começou Hoje Nossos sonhos Serão verdade E o futuro Já começou Hoje Olha só que coisa A mesma música Já é cantada Há mais de 40 anos Repetição Deus está me dando isso aqui Agora Ele não consegue Nem trocar a música Porque o jano Ele é um Repetidor de ciclo Você vai ter um ano Que vem Igual esse ano Agora Você quer ter um ano Que vem igual esse ano Irmão? Você quer ter um ano Que vem igual esse ano? Nas coisas boas Amém Glória a Deus Eu fui muito abençoado Em algumas áreas Esse ano E ainda vou ser Mas você quer ter um ano novo Igual esse ano? Ó A Rose Está dizendo Na minha família Sempre foi um mês De muita união Alegria Temos muitos aniversários Eu nunca vivi tristeza Nesse mês Amém Glória a Deus Para toda regra A exceção Que Deus continue Te poupando nisso Te prevenindo nisso Eu fico feliz Rose Nossa filha Espiritual Apostólica Mas o código é o mesmo A pregação não muda Por uma exceção da regra Que o Senhor continue te livrando E que nunca isso venha a acontecer Principalmente agora Que você denunciou publicamente Como os principados Eles vão olhar E vão falar assim Opa Então nós temos que ficar ligados Vocês não querem viver um novo ano Igual esse ano que passou Então qual é a maneira De você se blindar Você precisa Justamente A única maneira De você blindar-se Contra a Jano É você Ser Paternizado Você está debaixo De uma unção paternal Porque a unção paternal Ela ativa destino E se você tem destino ativado Você não tem ciclo repetido Quem tem destino ativado Não tem ciclo repetido Guarda essa frase aí Quem tem destino ativado Não tem ciclo repetido Quem não tem destino ativado Tem ciclo repetido Porque se repete Se repete Porque não tem destino Aí a pessoa Ela pensa que vai começar tudo Ela fala Em janeiro eu vou fazer academia Em fevereiro não sei o que Em março Não consegue irmão Por quê? Porque ela foi entorpecida Pelos espíritos Então Como é que é o ritual de natal Ritual de natal Ele é um ritual Que tem uma mesa Um banquete Esse banquete tem elementos Ele tem uma árvore Ele tem nostalgia Ele tem famílias reunidas E na maioria das vezes Exceto Exceções como no caso da Rose aqui Mas na maioria das vezes Por mais que haja harmonia Sempre tem um caso de briga E essa briga gera Uma quebra de aliança Que dói na vida Dessa aliança Que foi quebrada Durante um ano inteiro Geralmente o primogênito Da família é atacado O filho primogênito Tem problema com o pai Ou com a mãe Há uma briga Dentro de casa Há uma confusão Uma quebra de aliança Mas foi bom pra todo mundo Menos pro endemoniadinho Da família Não irmão O endemoniadinho da família Foi a vítima Do espírito Agora Veja bem Deus criou esse mês De Kisley Então pra isso Pra esse tipo Pra essas curas Pra essas ativações E pra te blindar contra Jano E o diabo Ele profanou esse mês Criando a magia do Natal Uma coisa que vocês Precisam estudar depois Eu não tenho tempo Pra dar essa aula Pra vocês agora aqui E nem energia Mas vocês vão precisar estudar aqui Yeshua Não nasceu dia 25 de dezembro Mas longe disso Dizem Que foi bem longe disso E eu vou deixar essa aula Pra outro dia Há estudos que comprovam Entendeu? Dia 25 de dezembro Por outro lado Coincidentemente É um dia de adoração A várias entidades Principados Demoníacos Solcístico de verão Horus Rá Mitra E vários outros E curiosamente Nesse dia 25 de dezembro Quando as pessoas Já estão saindo De um entorpecimento E espírito de rebelião Onde as pessoas Vão se afastando Da paternidade Vão se afastando Vão se afastando Ah, quer saber? Ano que vem A gente volta no ritmo Agora é tempo de descanso Eu vou tirar umas férias Não sei o que Sabe? Tem gente que some Sumiu Novembro sumiu Só vai aparecer em março Ou em janeiro Ou em fevereiro Às vezes nunca mais aparece É nessa época Né? Que os benones Vão se manifestar Então 25 de dezembro Não é Natal De Jesus Natal significa Nascimento 25 de dezembro Não é Natal De Jesus 25 de dezembro É Natal De Benone Nascimento De Benone Pega a visão Quando Raquel Morre A minha mãe A minha mãe aí Pastora Regina Célia Quando Raquel Morre Nasce Benone Só que Nesse caso Não tem ali Um pai Pra falar Não vai ser Benone Vai ser Benjamim Por quê? Porque a pessoa Está sentada Na mesa De Benone Na mesa Do falso pai Do Noel Então 25 de dezembro Quem nasce? Benone Matando Matando aquilo Que te gerou Matando aquilo Que te trouxe A vida Está dando Para entender Gente? Ou está complexo Demais Para vocês? Então é muito comum As famílias Se juntarem Para renovar As alianças Vamos juntar A família toda No final do ano Para renovar A aliança A pessoa não se vê O ano todo Não se vê O ano todo E vai querem Se juntar 25 de dezembro Para renovar A aliança E acaba dando Sempre uma briga Uma confusão E esse espírito De Noel Ele conta Irmão Com o apoio De principados É aqui que eu queria chegar Alguém está me perguntando Por que tem muitas igrejas Que comemoram Fazendo ceia Porque são igrejas Ignorantes Ou pior Ignorância Eu respeito Porque a teologia Não ensina a verdade A teologia ensina Religiosidade Ignorância Eu respeito O que eu não respeito É negligência É aquele que conhece A verdade E não pratica Isso é negligência Sabe Então gente Veja bem O espírito de Noel Do falso pai Do roubador de filhos Do afastador de alianças Do quebrador de relacionamentos Do quebrador de destinos proféticos Do repetidor de ciclos O espírito do Noel Ele conta com o apoio De vários principados Qual é o primeiro principado? A cheirar Eu tenho um livro Só sobre isso Eu ia abrir o armário Aqui para vocês verem Mas não dá para abrir Porque meus livros Estão todos aqui dentro E eu ia mostrar o livro A cheirar que eu tenho O espírito por trás da árvore Né? A cheirar Pastor Da onde surgiu a ideia Da árvore de Natal? Irmão A árvore de Natal Existe desde Gênesis Primeira vez que ela aparece Tem uma serpente Enrolada dentro dela Em cima dela Depois ela começa a ser colocada Do lado dos altares de Deus Toda vez que um profeta Botava um altar para Deus Alguém botava um altar para Baal E outro altar para Asherá Baal e Asherá Baal é Beuzebú Baal, Zebú Baal, Zebú E Asherá Você vai ver que Jezabel Ela tinha profetas de Baal E profetisas de Asherá Porque Baal é casado com Asherá Eles andam sempre juntos E como é a imagem de Asherá Baal tinha um altar Era um altar que se fazia para Baal Mas Asherá é chamado de bosque sagrado Ou árvore sagrada Eram árvores cultuais Onde as pessoas colocavam presentes e enfeites Na árvore cultual de Asherá Para poder fazer um pacto com o espírito Dessa deusa fenícia E automaticamente Quem faz pacto com Asherá Também faz pacto com Baal Que é Beuzebú Então Asherá Ela tem uma árvore Que é um pinheiro Que Eles pintaram esse pinheiro Em forma de mulher E fizeram uma mulher meio triangular Assim Que tem uma estátua De uma mulher meio triangular Assim Vocês já devem ter visto aí Que tem Que vende aí Nas lojas de católico Uma mulher triangular Assim Com um manto triangular É um pinheiro pintado de mulher É Asherá O pessoal chama de Santa fulana Mãe de Deus Aparecida Não sei das quantas Não é isso? É um pinheiro pintado de mulher Então gente Não tem nenhum lugar Na Bíblia que diz Bote uma árvore Para comemorar A celebração de Jesus Não tem Ah mas mesmo assim Eu gosto Porque você está enfeitiçado Você sentou no colo De Papai Noel Você tem um pacto Com Noel Você tem um pacto Com Asherá E você está quebrando A sua aliança Com a paternidade divina Botando uma árvore Maldita Dentro da sua casa Botando uma árvore Maldita Dentro da sua igreja E não é apenas Uma árvore É um principado Que está junto Com Beuzebú Porque Asherá Nunca está em um lugar Que Beuzebú Não está E outra coisa Ainda tem um outro Principado Que entra Que é Mitra Que eu não vou falar dele aqui E tem um quarto Principado Que é a estrela Que espeta na cabeça De Asherá Na ponta da árvore Nos Estados Unidos É muito comum Eles botarem a estrela No último dia Eles botam a estrela Tem Que chama-se Astarote Ou Star Quem é Astarote? É a filha De Beuzebú Com Asherá Tudo coincidência Né? Agora Se o presente É para a família Por que tem que botar Nos pés da árvore? Ah, se a Bíblia Não manda botar a árvore Então por que vocês botam? Ah, mas é a cultura Toda cultura Tem um culto Por trás dela Estou falando isso Para vocês E Asherá fala, gente Escrevam aí Asherá fala Eu vou beber Um copo d'água Um pouquinho d'água Que eu estou sem voz Né? Enquanto isso Vocês vão escrever Asherá fala Minha mamadeira, gente Eu só posso beber água Aqui agora Eu estou contaminado De covid Aleluia Mas o Jesus Já me libertou Então aqui em casa Eu estou proibido De usar outros copos Eu tenho que beber Isso aqui Asherá fala Quer saber Como é que Asherá fala? Se você fizer Uma ceia de Natal E não botar Uma bacalhoada Asherá vai falar Para você assim Está faltando bacalhau Está faltando bacalhau Eu quero bacalhau Na minha mesa Tem que ter bacalhau Na minha mesa Aí você fala assim Ah, Natal sem bacalhau Não é Natal Está faltando pernil Natal sem pernil Não é Natal Por quê? Porque é uma mesa ritualística É igual mesa Que faz para o santo Que bota na esquina O preto velho Bota O sunshê Vai fazer a farofa O sunshê Vai fazer um frango O sunshê Vai botar na encruzilhada Para o preto velho pegar É a mesma coisa, irmão É uma mesa ritualística É um banquete Só que as pessoas Comem esse banquete Ah, mas Gente, eu sei Que vocês estão sendo confrontados Eu sei que tem gente Que vai terminar a live Que vai manifestar Benoni Talvez eu até perca Filhos espirituais Aqui nessa live Talvez eu até perca Mas eu preciso ser Profeta e mestre Na sua vida Se você não está disposto A andar com a verdade Você não pode andar comigo Porque eu sou um representante Da verdade Eu sou um embaixador Da verdade Né A verdade liberta Então Você gosta de pernil Gosta de bacalhau, irmão? Faz uma ceia Em março Faz uma ceia Faz uma bacalhoada Em outubro Sei lá Em agosto Faz um pernil Em fevereiro Porque tem que ser nesse dia Porque a xerá fala Tem que botar nozes Tem que botar não sei o que Ela dita quais são os elementos Se faltar um elemento A pessoa fica com aquela sensação De que está faltando algo Porque a xerá está reclamando Entendeu? Outra coisa A xerá define o horário Vocês já perceberam Que tem horário para comer? A ceia Tem sempre alguém Que fala assim Gente, agora pode comer Agora pode comer Por quê? Porque a xerá autorizou Ela chegou O demônio não é onipresente Ele mandou o representante ali E falou Quando o representante chega Porque ele não é onipresente O representante chega Avisa para alguém Pode liberar Porque eu estou aqui para receber Agora pode comer Ah, então vamos comer Tem enterro dos outros amanhã Não é verdade? Estou falando alguma coisa? Mentirosa? Entenderam, gente? Minha mãe está dizendo Eu fiz churrasco Um ano do Natal Foi ótimo Isso Quebra o padrão Quer reunir a família? Pode reunir Nesse dia Não tem problema Não há pecado em reunir a família O pecado é fazer o ritual De Baal Beuzebú A xerá Mitra Noel Astarote E jano Porque isso aí Abre uma porta No mundo espiritual Uma porta Para você ser sequestrado Do alinhamento Você vê como é difícil Uma pessoa ficar Mais de 3 anos Na paternidade De alguém Para a honra e glória De Jesus Eu sou um filho apostólico Há mais de 17 anos Apóstolo Osmarino Meu mentor Ele pode Hoje mesmo Eu estava conversando com ele Há mais de 17 anos Eu sou fiel A paternidade Esses dias Uma apóstola amiga minha Lá dos Estados Unidos Me falou assim Querido Você tem mais Você tem mais Para dar para o teu apóstolo Do que ele para você Eu falei assim Glória a Deus Eu sou primogênito Tenho um som dobrado Porque a intenção não era essa A intenção era eu falar assim Não, então Vou sair Da paternidade Porque eu cresci Meu apóstolo Não E é mentira Porque o homem prega muito O homem é íntegro Tem princípios Tem caráter Tem um som Um homem de Deus Um leão de Deus Metade do que eu prego Eu aprendi com ele É um leão de Deus Mas é o sequestrador De almas Nesse mês Você vai ser muito assediado Por outras paternidades Vai ser assediado Vai ter gente te chamando Vem pra cá Aqui você vai ser mais honrado Aqui você vai ter mais oportunidade É o Noel Tentando te tirar do alinhamento Carimbar você Na infidelidade Nesse mês Você vai ser tentado Tentado, meu irmão E nesse mês Os que vencem a tentação E se mantém no posicionamento Recebe uma unção primogênita Uma unção dobrada De filho De herdeiro Aí ano que vem Quando eu estiver indo pra Israel Você vai estar indo também Os milagres Que Deus está fazendo Na vida do apóstolo Ele faz duplamente Na tua vida Eu falei pros meus filhos Esses dias espirituais Eu falei Irmãos A minha alegria Quando vocês estiverem pregando Mais que eu Tendo mais audiência Na live que eu Viajando mais que eu Vai ser minha alegria Só não quebrem aliança Por isso Porque Olha É uma palavra dura Que eu estou dando hoje Pra vocês aí Mas vocês Analisem os seus corações Agora Nesse exato momento O Espírito Santo está mandando dizer Deus está testando E provando o caráter De vocês agora Escutem seus pensamentos Nesse mês O espírito de ofandade Berra A rejeição berra A infidelidade berra A alma se torna exposta Ao invés de os filhos Buscarem cura Eles se escondem Igual Igual Adão se escondeu Quando pecou contra Deus E ele pecou justamente Comendo do fruto da árvore Olha que coisa Filhos abandonam Nesse mês Filhos abandonam Seus lugares de honra Primogênitos Vendem sua primogenitura Igual Exaú Troca a primogenitura Já estava tudo pronto Pra você ser honrado Você trocou a primogenitura Eu tenho um ex discípulo Irmão Cara Eu levantei esse homem Tanto Mas como eu abençoei esse irmão Como Ele chegou pra mim Irmão Ele era um Um religioso Um religioso Só pregava pregaçãozinha De esboço pentecostal Não tinha código Não tinha Era presbítero De uma igreja Veio pra mim Começou a andar comigo Na igreja que eu pastoreava Viajei o Brasil todo Com ele Levei pra lá e pra cá Levei pra lá e pra cá O homem cresceu Aprendeu a pregar Muito Prega muito Escritor de livro Tá Aí quando ele Subiu um pouquinho Sabe o que ele fez? Quebrou a aliança E vomitou na paternidade Começou a profanar Falar mal da paternidade Por trás Criar calúnia Por quê? Porque o espírito do Noel Roubou ele O espírito da árvore Pegou ele Então nós temos Irmão Que ser machos O suficiente E fêmeas Pra aquelas que são mulheres Pra ser adultos E guerreiros Contra Baal Beelzebú Contra Asherá Contra Astarot Os espíritos Que devoram órfãos Os espíritos Que devoram Rejeitados O cristão Irmão Isso é uma palavra dura Eu sei Mas o cristão Que tem uma mente apostólica Não tolera A festa pra Noel Nem a festa de Jano Ah pastor Alguém me perguntou hoje Gente Olha Eu vou até abrir aqui Pra vocês fazerem perguntas Vai pensando na perguntinha rapidinho Ó Alguém me perguntou hoje assim Apóstolo Mas virá o ano na igreja Aí pode virá o ano Adorando a Deus na igreja Eu falei assim Irmãos Não adianta fazer o culto errado Ao Deus certo Presta atenção Presta atenção Que sentido tem Fazer o culto errado Ao Deus certo Então se você vira o ano De 31 pra 1 Você tá fazendo um culto Pra Jano Pro Deus de Israel Entenderam? Capitaram? Se a Bíblia diz Em Êxodo capítulo 12 Versículo 2 Que a virada do ano É em Nissan Na lua nova Entre março e abril É o Rosh Kodesh O início do ano Presentear os filhos Quem Quem deixa pra dar presente Pro filho No Natal É porque não presenteou o ano todo Entendeu? Meus filhos ganharam Tanto presente esse ano Tanto presente Que eles não vão ter coragem De pedir presente de Natal pra mim Porque eles ganham presente Eu sou pai, gente Olha como o falso pai É mentiroso O falso pai presenteia Só no dia dele Ele vem com o saco Cheio do inferno Cheio de maldição E volta Com o saco vazio Porque larga as maldições Todas na terra Entende? Os meus filhos São presenteados O ano inteiro Pela minha presença Pelo meus presentes Não falta nada aqui em casa Meu filho outro dia Falou assim Pai Meu filho não pede Meu filho sussurra Meu filho não pede Não pede nada Ele só sussurra Pai Eu quero um teclado Chama-se controlador de teclado agora Antigamente era teclado Agora é controlador Que você liga no computador No iPad Você toca nas igrejas Aquilo é controlador Liga no computador O som fica muito melhor Pai Eu quero um teclado Controlador Eu ouvi aquilo Não deu dois meses Eu comprei um controlador Para ele Minha filha falou Pai Eu quero um violino Três dias depois O violino estava na mão dela Pai dá Agora não Eu vou guardar para o Natal Filho Presente de Natal Natal do Benone Entende gente? E outra coisa O ano novo bíblico Não é Não é Em setembro Como dizem os judeus O ano novo bíblico Espiritual Espiritual Para quem é espiritual O ano novo espiritual É em êxodo 12, 2 Entre março E abril Na lua nova Setembro é o ano novo civil É o aniversário de Adão Se você quer Comemorar a sua carnalidade A sua humanidade A sua queda Comemore o Rosh Hashanah Em setembro Amém gente? Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta Antes de eu salvar essa live? Vamos entrar em guerra? Ah poxa Mas eu queria tanto Comer um pernilzinho Faz um pernil amanhã Come logo Já mata a sua vontade Faz amanhã Amanhã Mata a vontade Ah eu queria comer um bacalhauzinho Come logo amanhã Vai amanhã no mercado Já vai no self-service Tem self-service Que tem bacalhau Tem pernil Já come ali um pedacinho de pernil Bacalhau Fala assim Comeu Acabou Quer reunir a família? Irmão Só para contrariar o diabo Reune Duas semanas antes Ou um mês depois Quebra a mesa de axerá Quebra o pacto Quebra o ritual É igual quando eu vou na Bahia Comer acarajé Eu quebro o pacto Ao invés de eu pegar Doze acarajézinhos Eu pego cinco Me dá cinco Tiro o caruru Tiro o quiabo Eu oro Consagro Eu quebro o ritual O ritual tem toda uma regra O orixá O orixá pede uma regra Tem que ser a quantidade certa Tem que ser feito assim Não sei o que lá Eu quebro o pacto E eu como acarajé Porque eu gosto Eu gosto Tem camarãozinho Tem vatapazinho Delícia Ô glória Mas eu quebro o pacto Amém queridos Aleluia Alguma dúvida? Ah vou comprar roupa nova Pra usar no Natal Irmão Usa roupa nova amanhã Bom Você tem direito De ser bonito Pelo amor de Deus Sai amanhã sozinho Vai passear na rua Cheiroso Pega aquele teu perfume caro E se perfuma todo Besunta Até não aguentar mais Irmão Então tudo isso Faz parte da festa Foram Amigo oculto Estão me perguntando aqui O problema não é que é pecado É porque tudo isso Se tornou uma parte De um rito Gente Então nós não Compactuamos com essa cultura Ah mas amigo oculto Não tem nada contra Tá então faz amigo oculto Em abril Amigo oculto em abril Porque tem que ser Sem Irmão Tudo que tem data Ou é de Deus Ou é do diabo Tudo que tem data Está conectado a um calendário Todo calendário Ou é de Deus Ou é do diabo Capitou? Vou repetir Porque isso aqui Tá muito didático Tudo que tem data Está conectado A um calendário E todo calendário É de Deus Ou do diabo Eu não me movo No calendário do diabo Alguém falou assim Apóstolo O que que o senhor acha O anticristo Tá pra chegar Eu não sei Nem sei se tem anticristo Porque o calendário Que eu trabalho É o calendário de Deus Que fala sobre Jesus voltando E eu quero saber Do arrebatamento Eu quero saber Da restauração De todas as coisas Eu quero ver O avivamento Que está prometido Eu quero ver Os cinco ministérios Sendo implantados Na igreja A minha agenda É a agenda do reino Tem gente que vive O dia todo Na agenda do inferno Irmão Ai meu Deus Olha só O Biden entrou Agora O anticristo Tá voltando Ai meu Deus É Bolsonaro Ai o Lula Ai o Kassab Ai não sei o que Ai é o anticristo É a tua agenda Do inferno Sai dessa agenda Pelo amor de Deus Tá com medo de que Você é filho de Deus Se o anticristo Aparecer na tua frente Se é que tem anticristo Aparecer na tua frente Solta uma rajada De fogo em cima dele Meu irmão E eu hein É igual eu Tô com Covid Pregando pra vocês aqui No quinto dia De Covid Eu tava falando aqui Outro dia manifestou Um demônio Da pior categoria Eu repreendi Apareceu outro Eu repreendi Apareceu outro Eu repreendi Eu vou ficar com medo De um vírus Corona Vila Sai pra lá meu irmão Eu repreendo O principado e o potestade Colossenses capítulo 2 Versículo 15 Despojando os principados E os potestades Os expôs publicamente Triunfando sobre eles Na cruz Eu tô nessa unção De derrubar demônio De derrubar principado A gente fica doente Fica Glória a Deus O Senhor sabe de tudo Ele permitiu Mas eu tô na agenda De Deus Amém Ó Chanuká O pessoal tá perguntando aí Chanuká Também conhecido como Hanuká Vou dar um extra Pra vocês aí Essa é a festa Das luzes Essa festa É bíblica O que vocês acham Sim ou não Bota aí Hanuká É uma festa Bíblica Assim ou não Teste de QI Em tempo real Quem ficar Vamos responder Galera Estão com medo Ninguém fala nada Ó Duas pessoas botaram sim Quem mais? Não Pastor Luiz Botou não Ó pastor Luiz Que vergonha Pastor Luiz Não Não Ué É bíblico ou não é Hanuká Cultural Vocês tão espertos Ó o apóstolo Dantas aí Vou falar aqui Hanuká Escutem gente Vou falar pra vocês aqui Hanuká Não é uma festa bíblica Não tá na bíblia Essa comemoração A bíblia fala de poucas festas Né Fala de Purim Fala de Tabernáculos Trombetas Yom Kippur Páscoa Se eu não me engano Tem mais uma que eu não lembro Mas enfim Hanuká Chanuká A festa das luzes Não está na bíblia Mas é uma festa Que vale a pena Ser celebrada Por quê? Porque apesar de não estar na bíblia É uma festa profética E uma celebração Muito boa Pra quebrar O pacto Com o Noel Porque você joga Uma outra coisa profética No lugar do maldito Nessa mesma ocasião Do Natal Você pode fazer essa festa Qual é a celebração Do Hanuká? No período interbíblico O que é o período interbíblico? Quando acabou o Antigo Testamento Antes de começar o Novo Testamento Houve um intervalo De cerca de 400 anos E o povo judeu Já havia sido disperso Metade pelo cativeiro Da Babilônia E a outra metade Pelo cativeiro Da Síria E haviam remanescentes judeus Que estavam sendo perseguidos Que estavam sendo perseguidos Durante anos Perseguidos Por gregos e romanos Pra poder acabar totalmente Com o judaísmo Nesse tempo Apareceu uma família Chamada a família Macabeu e Matatias E essa família Juntou um grupamento De pessoas E eles ficaram Alguns anos Brigando 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 Como uma resistência Pra não acabar Com o judaísmo Porque o judaísmo Não morre O judaísmo Ele não morre Porque o dia Que o judaísmo morrer O leão da tribo De Judá Não faz sentido Porque ele é A extensão Do judaísmo A única tribo Que deixou de ser tribo Virou um povo Deixou de ser povo Virou um reino O reino de Judá De reino Virou uma religião E de religião Virou uma cultura Poderosíssima Então o judaísmo Não morre E esse povo Guerreou A família Matatias E os Macabeus No período interbíblico Não está na bíblia Eles guerrearam E conseguiram Afastar A oposição Durante um tempo E nesse tempo Que eles conseguiram Afastar a oposição Eles conseguiram Recuperar A menorar Do templo sagrado Que havia sido destruído A menorar Aquele campo de labro De sete pontas Só que eles precisavam Acender a menorar Porque para o judeu A menorar Tem que estar sempre acesa Ela tinha sido apagada Presta atenção nisso Gente Vocês estão aprendendo Estão digitando Então o que acontece Quando eles foram Botar o óleo Que é um óleo especial Sagrado Para acender a menorar Para uma menorar enorme Gigante O óleo só durava Para um dia E eles falaram Meu Deus Como é que esse óleo Como é que essa menorar Vai ficar acesa Mais de um dia Se não tem mais óleo O óleo foi todo roubado Destruído Misturado com lixo Sujeira Pelos romanos Pelos gregos O óleo só dura um dia E eles começaram A procurar material E durante oito dias Eles ficaram Procurando material Para fabricar o óleo E eles conseguiram Em oito dias Presta atenção Em oito dias Eles conseguiram Fabricar o óleo O azeite Só que o que acontece Nesses oito dias O óleo que ficou Acendendo a menorar Que era para durar um dia Esse óleo não apagou E eles ficaram Maravilhados E eles Declararam que Deus Manteve a chama acesa Então eles criaram Uma menorar De nove pontas Porque a menorar Do tabernáculo Ela é de sete pontas O candelabro De sete pontas E eles criaram Uma menorar De nove pontas Por isso de vez em quando Você vai ver Uma menorar De nove pontas Em algum lugar A menorar De nove pontas Significa Hanukkah Por que? A ponta A ponta central O candelabro central Significa O óleo Servo Aquele que Multiplicou Os outros oito dias O óleo servo Transfere para os outros De um lado E para o outro Então eles criaram Isso dizendo A lâmpada do Senhor Não se apaga Porque o Senhor Não vai deixar Se apagar Isso foi um grande milagre Então nós Temos a opção De celebrar Profeticamente No lugar de Natal E Ano Novo A Hanukkah A festa das luzes Mesmo sabendo Que não é uma festa bíblica Mas é uma cultura Muito bonita E de extremamente Extremamente relevante Para que o povo judeu Se mantenha vivo E é importante Que o povo judeu Se mantenha vivo Nós temos que respeitar Nossos irmãos mais velhos Outra coisa Que acontece Nesse tempo De Kisley As pessoas Elas Não honram O irmão mais velho E o judeu É o irmão mais velho O filho pródigo Ele é a igreja evangélica O filho pródigo Ele é aquele Que faz um monte de besteira Volta para casa Não entende nada Faz tudo errado Bota a árvore de Natal Faz tudo errado Volta para casa E o pai fala Vem meu filho A gente adora Sente a presença Vamos para o céu O judeu É o que está Na casa do pai Até hoje Mas não tem intimidade Com o pai É o irmão mais velho Que veio antes de nós Nós temos que respeitar O nosso irmão mais velho Porque haverá a dança Dos dois exércitos Deus vai conectar A igreja Aos judeus redimidos Que vão reconhecer A Yeshua Da maneira deles Pela ótica hebraica E pela ótica judaica Eles vão reconhecer A Yeshua Como judeus messiânicos E nós vamos ter que aceitá-los E nos entender com eles Para que os dois filhos Se abracem E façam a festa Na casa do pai Amém Eu termino aqui Ai meu Deus do céu Espero que vocês tenham Aprendido Espero que vocês tenham Gostado Peço que o anjo do Senhor Mantenha meus filhos Alinhados comigo Que nenhum roubador Nenhum roubador Te alcance agora Que nenhum roubador Alcance teu coração Que nenhum roubador Alcance tua mente Com feridas Durante essa live Eu sei que feridas Foram mexidas O demônio está guerreando Eu sei Olha É justamente nesse mês Que eu peguei coronavírus Por quê? Porque é no mês Que os filhos Ficam distraídos O pai cai aqui Mas eu estou de pé aqui Guerreando por vocês Amanhã eu vou acordar Para fazer vídeos Para mandar para Manaus Vai ser uma benção E já tem outras surpresas Aí para Manaus Estou me mantendo De pé Vou fazer meu teste Amanhã também Então Eu blindo o coração De vocês irmãos Contra todo roubador E declaro Que nós vamos caminhar juntos E vamos tomar essa terra juntos E cuidado irmãos Com a quebra de aliança Sabe por quê? Porque você vai quebrar A aliança num dia E no dia seguinte Você vai se arrepender E você vai falar assim Meu Deus Por que eu fiz isso? Amém? I love vocês I love you Yes Glória a Deus Outra coisa irmão Dízimo Paternidade Honre a paternidade Com seu dízimo Faça uma oferta De renovação De aliança É obrigatório É obrigatório Não meu irmão Nada é obrigatório Você não é obrigado Nem sair da cama Quando acorda Pode ficar deitado Estou dando dica Como apóstolo de vocês Vocês também serão apóstolos De outros E vão ensinar a mesma coisa Que aprenderam de mim Procure homens Idones e fiéis Para que ensinem a outros Né? Honra Faça uma oferta De renovação De aliança Procure teu apóstolo Fala apóstolo Eu quero quebrar A maldição Eu senti de fato Confesso o pecado Eu senti o espírito Da ofandade Me pegando aqui O papai noel Tentando me pegar Mas eu Eu quero renovar A aliança Faz uma oferta De renovação Décimo terceiro Você que não entregou O dízimo de honra Entrega o dízimo de honra Não deixe o diabo Te pegar Eu estou para receber Um milagre Quando eu contar Esse milagre aqui Vocês vão falar assim Meu Deus Deus realmente É na vida desse homem E eu quero Que vocês vivam Milagres maiores Então fiquem conosco Amém? Meu Deus Falei pelos cotovelos Né? Mas uma hora e dez minutos Tá bom Partiu gente Essa é a live 201 Se eu não me engano Vai ficar salva No nosso canal Do YouTube Daqui a pouquinho É Essa é a live 201 Daqui a Meia horinha Dez minutinhos Vai estar no nosso canal Do YouTube Ministério Ricardo Ribeiro E quem quiser falar comigo É só me chamar No WhatsApp Manda texto gente Porque áudio Tem gente que não sabe Conversar por áudio Áudio no WhatsApp Irmão É papum Tem que falar em três segundos Tem gente que fala assim Bé, 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 bé Você fica ouvindo 15 minutos E você não entendeu nada Que a pessoa queria dizer Então manda um textinho Eu estou cansado, né? Corpo debilitado Eu vou ler o texto E eu te respondo Mas eu amo vocês Bye, bye Tchau, tchau 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 Tchau